É nos recantos da Mouraria, bem no coração de Lisboa, que a Doce Mila abre as suas portas para confeccionar a mais doce e fresca pastelaria. Aqui, o saber fazer é uma arte e por isso começamos bem cedo, porque queremos dar-lhe a saborear os bolos e pastéis mais frescos da cidade. Para o servir, não aceitamos menos que a qualidade, a excelência e a busca constante pela perfeição, para que tenha uma experiência única. E quando o sol nasce, nasce também o desejo de o receber com os nossos bolos, salgados e os famosos pastéis da Mouraria. Queremos ser a sua pastelaria de eleição. Doce Mila, venha provar o melhor da Mouraria.